No dia 12, os trabalhadores da LBH Group se reúnem à Assembleia para apreciação, aprovação ou não da proposta da empresa referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2018-2019. O encontro acontece às 3 horas da tarde na Avenida Conselheiro Nebias, número 532, Conjunto 24, na Encruzilhada, em Santos. Venha, compareça e participe!